O governo de Rondônia, por meio da parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e a Polícia Militar, tem realizado fiscalização e orientação de trânsito em Porto Velho e nos demais municípios do interior do estado. Na última semana, a ação executada em Cacual, Pimenta Bueno, presidente Médici de Paraná, resultou em 1.565 veículos abordados, sendo 438 automóveis e 1.127 motocicletas. No total, 110 condutores foram flagrados sem a Carteira de Habilitação, a CNH. A diretora-geral adjunta, Benedita Palicida Oliveira, ressaltou a importância do estado de levar segurança de trânsito de forma repressiva e educativa para a população de todo o estado, uma vez que o objetivo é contribuir na redução de acidentes e mortes no trânsito. O comportamento de risco em vias urbanas é influenciado por diversos fatores. Por isso, reconhecer as causas é fundamental para que tenhamos um trânsito seguro e ordeiro para todos, disse a diretora-geral. São diversas as infrações praticadas pelos condutores, como mudar de faixa sem sinalizar, não usar cinto de segurança, inclusive os passageiros do banco traseiro, dirigir falando ao celular, não manter distância mínima entre veículos e, principalmente, exceder o limite de velocidade estipulado em cada via. A diretora-geral adjunta, abençoe a partir de veículos